O sonho de muitos influenciadores é pegar um Reels viral no Instagram, né? Imagina acordar de manhã, pegar o celular e ver um monte de gente nova chegando no seu Instagram Notificação pipocando, likes, likes, follows, 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 imagina? E isso é totalmente possível quando um Reels seu do Instagram viraliza Isso já aconteceu comigo várias, várias vezes O pessoal lá do meu curso também, do método Meu Reels Viral Já me mandaram mensagens que isso também já aconteceu com eles Tá, mas beleza, viralizei E agora, o que eu faço? No vídeo de hoje, eu vim te explicar o que você tem que fazer imediatamente Assim que um Reel seu viralizar na internet Pra você garantir o sucesso do seu Instagram todinho Pra você não ser aquele influenciador de um sucesso só, sabe? Um vídeo viraliza, vai bater o perfil todinho Então já vem com papel e caneta na mão pra você aprender junto comigo E vambora! Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram Ganhar vários seguidores Criar sua carreira no digital Ficar famosa na internet Ah, tudo que a gente gosta, né? Então, se te interessa, tá? Se gostas desse assunto Se inscreve aqui no canal Deixa muito like pra mim Vai lá no Instagram e me seguir Arroba Meus Vergonhito Pra você ficar coladinho comigo E não perder nada que eu posto aqui na internet Beleza, um rio seu viralizou? Corre pra arrumar o teu perfil na hora Se você ainda não tiver feito isso, tá? Melhor que fosse antes de você viralizar, né? Que o seu perfil já esteja arrumado É o que eu chamo de arrumar a casa, né? Que a sua casa esteja arrumada Para receber essa galera que vai te seguir, né? Então tem uma foto de perfil estratégica Aqui no canal já tem vídeo sobre isso Tem uma biografia estratégica também Uma biografia convidativa Que a pessoa que vai te stalkear Já começa a minha te seguir Já quer te seguir Então faça isso também Aqui no canal também tem vídeo sobre isso E é muito importante Que os teus posts Eles tenham coligação Com o vídeo que viralizou, entendeu? Porque é o seguinte, amor Se o seu vídeo viraliza A pessoa vai entrar no seu perfil Pra consumir mais daquele conteúdo Que ela gostou Que chegou pra ela Aí se ela pegar o teu perfil E ver que tem um monte de outros assuntos Com aquele que ela gostou É praticamente impossível Que a pessoa não vá te seguir Então é por isso que você tem que ter um nicho Que todos os seus posts Eles sejam sobre o mesmo assunto Que o seu perfil Sejam sobre esse mesmo assunto Porque não tem como dar errado Dessa forma, tá me entendendo? Agora, se você posta um vídeo de Sei lá, teu treino Dicas de treino lá Que você treina na academia E o teu perfil Tem vídeos de maquiagem Tem vídeos de cabelo Tem vídeos de cachorro A pessoa que foi lá pra ver as coisas Que ela gostou do teu treino Ela vai te procurar Pra ver mais de treino Não tem Tem um monte de coisa aleatória E ela não vai seguir Outra coisa que você vai fazer imediatamente Assim que teu rios viralizar Você vai manter a frequência bonitinha Nos stories, tá? Se possível Glória a senhora Se possível Seria muito bom Que fossem todos os dias, tá? O melhor dos mundos É que você esteja nos seus stories Todos os dias Falando com a galera Postando conteúdo Botando dicas nos stories Entendeu? Colocando uma caixinha de perguntas Aqui no canal mesmo Tem um monte de vídeos Que eu já falei Tem uma playlist inteira Só sobre stories Conteúdo pra stories Pra você assistir Então já maratona essa playlist Porque ela tá muito boa Mas, meu amor, por quê? Porque os stories É conexão É um negócio assim, ó De um pra um Que é tão gostoso É tão bom Não tem como a pessoa Não virar teu fã ali Se você tiver stories interessante Então ela Encontra o teu rios Fora no teu perfil de stalking Vai assistir teu stories Vai falar Caraca, como se eu já conheci essa pessoa Como se essa pessoa Estivesse aqui na minha casa Comigo Já quer acompanhar todo dia E ela vai voltar pra te assistir Todo dia Então, quando o seu rios viralizar Mesmo que não seja No primeiro, no segundo Ou no terceiro dia Tá? Você vai continuar Insistindo nos stories Vai por mim Conselho de amiga Vai por mim Não só no meu story E posta, meu amor Como se você já fosse Famosérrima, tá? Você tem 100 seguidores Não importa Não importa Posta como se você já tivesse Um milhão de seguidores Entendeu? Famosona mesmo Porque é isso que vai passar Confiança pras pessoas O que passa confiança pras pessoas Não é quantos seguidores você tem Mas como você se porta Na internet, tá? Então, viralizou, meu amor Já começa A botar Conteúdo bom aí Nesse story Antes de viralizar também, né? Pelo amor de Deus Terceira coisa que você tem que fazer Assim que teu rios viralizar, meu amor Você vai responder todos Os comentários Dos antigos, tá? Dos rios que não viralizaram também Se tiver algo que você não respondeu Responde E dos novos Porque geralmente Quando um rios viraliza Você tem vários comentários Novos, né? Você vai responder todo mundo Entendeu? E se possível Responde com pergunta Porque vai fazer a pessoa Ela vai comentar de novo Deu pra entender? Tipo assim A pessoa responde Ai, linda Adorei Aí você falou Ai, que bom Gostou mesmo Sabe? Responde a pergunta dela Com outra pergunta Ela vai falar Gostei, amiga Amei esse teu vestido Amei essa maquiagem Amei isso que você postou Sei lá Faz uma pergunta Porque em vez de um comentário Você vai ter quatro Cada comentário Você comenta respondendo Ela vai responder Você responde de novo Entendeu? Comentário pra caraca Próxima coisa E eu acho que a coisa mais importante Que você vai fazer Quando o seu rios viralizar Você precisa entender Por que que esse rios viralizou Qual foi o conteúdo Tá me entendendo? Que fez esse rios viralizar Qual foi o assunto que você usou? Será que foi o assunto Que você botou lá? Será que foi o jeito Que você criou A regra dos três segundos? Será que foi o título Que você usou estratégico? Será que foi o áudio em alta? Será que foi o cenário bonito Que tem a ver com o vídeo Que tem a ver com o seu perfil? O que que fez esse teu vídeo viralizar? 90% dos casos É por causa do conteúdo, tá? O restante das coisas É mais uma ajuda mesmo Mas 90% dos casos aí É por causa do assunto E quando você identificar Esse assunto, meu amor Você vai fazer outros 20 rios Desse mesmo assunto, tá? Tentar dar uma diferenciada No conteúdo, né? Trazer, inovar Trazer coisas novas Dicas novas Mas se você puder Manter a linha ali Que fez esse teu vídeo viralizar Você vai puxar outros E outros e outros Melhor ainda que você faça Parte 1, 2 e 3 Já viu esses vídeos de Ah, como fazer tal coisa Parte 1 Como fazer tal coisa Parte 2 Por que que as pessoas fazem isso Do parte 1, 2 e 3? Porque se a parte 3 viraliza A pessoa fala Ué, parte 3? Ué É porque tem parte 1 e 2 Eu não vi Cadê? Deixa eu lá ver Aí vai lá no seu perfil Procurar a parte 1 e 2 E vai esperar pela parte 4, 5, 6, 7 Então Melhor ainda que Se o teu rios viralizar Seja esse rios de parte 1, 2, 3 e 4 Tá me entendendo? E aí você vai identificar O motivo desse teu rios ter viralizado E aí você vai fazer Mais conteúdo sobre aquilo Você pode fazer uma live Sobre isso Você pode falar nos stories Você pode fazer post em carrossel Sobre o assunto que viralizou Porque se viralizou É porque as pessoas estão interessadas nisso E é isso que você precisa entregar mais Pra você ficar cada vez mais famosa De nada E lembrando que estamos com vagas abertas Pro curso de rios Porque lá Você vai aprender a fazer um rios viral O curso se chama Método Mil rios viral É o método que eu uso Pra viralizar os meus rios no Instagram E eu tenho uma coleção de rios viralizando, né? Então Eu sei como fazer E eu te ensino lá no MMRV Então cola pro curso de rios Tem link aqui embaixo Pra você conhecer Porque além de você aprender Você tem que participar do meu grupo Exclusivo para alunos Que lá eu estou respondendo Suas dúvidas Olhando seus conteúdos Analisando seus posts, né? Seus rios Que as pessoas mandam lá pra mim E eu estou sempre lá respondendo Então aproveita essa oportunidade De ter essa conexão mais comigo E entra pro curso Que eu vou te ajudar, meu amor É praticamente assim, né? Eu pegar na tua mão E te ensinar a viralizar Bom, só não viraliza quem não quer Se você gostou do vídeo Não deixa de se inscrever aqui no canal De deixar muito like pra mim E eu te vejo nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau